Item 26, processo 48.500-6252-2013-61. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Ceará em face da resolução homologatória 1711 de 2014, que homologou as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição da recorrente. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação autoral. Na 12ª Reunião Público Ordinária, que foi realizada em 15 de abril de 2014, esse colegiado decidiu, por unanimidade, homologar o reajuste tarifário de 2014 da COELSE. E, na ocasião, as tarifas foram reajustadas em 8%. Isso foi levado a cabo por meio da resolução homologatória 1711 de 2014. E, conformada com a decisão, a COELSE protocolizou o pedido de reconsideração do qual solicitou a revisão do tratamento conferido à CVA e a sobrecontratação de energia elétrica, recálculo dos preços de repasse do contrato da UTE Fortaleza para os últimos 5 anos e recálculo do ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2011. Em 12 de maio de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Por solicitação dessa relatoria, a extinta SRE analisou o pedido da distribuidora com intermédio da nota técnica 395 de novembro de 2014. E a SRM, por meio da nota técnica 46 de 20 de março de 2015, examinou o pedido relativo ao recalco dos preços do repasse do contrato da UTE Fortaleza. E por solicitação dessa relatoria, diante da sustentação oral que ocorreu há duas semanas atrás quando esse assunto veio à pauta, instei a Procuradoria Federal da ANEL a se manifestar e essa eu fiz por meio do parecer 169 de 10 de abril de 2015, onde analisou o juridicamente pedido de reconsideração ao relatório. Então a sustentação oral será feita pelo Dr. Aldo Pessanha, representante da COELSE. Bom dia, senhores diretores. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui trazendo alguns pontos para reflexão antes da decisão final. Eu queria começar só lembrando aqui os itens que a gente pediu no processo que a gente abriu no reajuste da COELSE lá de 2014. O primeiro item diz respeito a CVAD sobre contratação. Ultimamente, nas liquidações da CCE, tem saído diversos acrônimos ou diversas rúbricas que têm afetado o pagamento das distribuidoras lá naquela Câmara e que precisam ser considerados na CVAD sobre contratação. E a gente entrou com esse pleito. E analisando a nota técnica 46 e também a 395, que está no consta dos autos do processo, a gente entende que a área técnica já está dando um tratamento, já está reconhecendo algumas rúbricas e tal. Entendemos que o tema já está sendo adequadamente tratado. Bom, outro item que a gente solicitou no nosso pedido de revisão da decisão foi... havia um ajuste financeiro relativo à postergação da revisão da COELSE em 2011, que estava sendo corrigido monetariamente duas vezes. E também analisando as notas técnicas que estão... as notas técnicas finais que estão... que constam no processo, a gente também entende que a área técnica já está dando tratamento adequado, já identificou esse problema e já está corrigindo. E o terceiro item, que eu vou aqui me deter mais tempo nele, é o tema do recálculo dos preços de repasse da UTE Fortaleza com a COELSE. Bom, só para lembrar, no repasse, no cálculo do VN, a portaria 234, ela estabelece que o dólar a ser usado para calcular a variação do combustível tem que ser o dólar 30 dias anteriores à data de reajuste do contrato, que no caso é concatenado com a data de reajuste da COELSE, que é em 22 de abril. Então, o dólar a ser utilizado para calcular a variação do combustível deveria ser do dia 23 de março até o dia 21 de abril, que aí dá os 30 dias que diz a portaria 234. Bom, nem sempre foi utilizado esse período, o dólar desse período. Durante alguns anos estava se utilizando o dólar do mês de março, entre o dia 1º e o dia 31. E o que ocasionava isso? Se a gente pegar de 2009 a 2013, a COELSE ficou com um risco de câmbio, porque estava pagando um preço do contrato que estava com o câmbio, e tinha na sua tarifa um outro câmbio. E aí, em alguns meses, esse valor deu um montante significativo negativo, perdão, em alguns anos, em outros anos foi um montante significativo positivo. De forma que é meio aleatório até. Mas se a gente olhar o saldo dos últimos 5 anos, de 2009 até 2013, ficou um saldo de 16 milhões, sem correção, sem salíquo, enfim, valores correntes, 16 milhões, que a COELSE pagou a mais do que teve na tarifa, e a gente entende por um erro de cálculo, um erro material. E aí, só para ficar claro, como é que é o procedimento. Por exemplo, lá no reajuste da COELSE em 2013, a ANEL calcula e estabelece um preço do VN, que nem sempre é o valor final. Às vezes é um valor provisório, que algumas variáveis, no momento que se fecha o reajuste, você ainda não tem. Basicamente são duas. Ou é esse dólar, que precisa pegar até o dia anterior, a data de publicação da tarifa, então é muito difícil ter esse valor naquele instante. E também tem as parcelas compensatórias do gás, que a ANP manda para essa agência, que precisa ser colocado também. Nem sempre é tempo hábil da ANP mandar a tempo e ser colocado. Então o processo natural hoje, por exemplo, aconteceu em 2013, é calculado um VN, e no reajuste do ano seguinte, no caso em 2014, o preço que foi utilizado lá, é revisto, atualizando esses parâmetros. A parcela compensatória sempre tem sido atualizada. E aí lá no reajuste de 2014, a gente entrou com esse recurso falando, olha, não está sendo atualizado também o período do dólar, está sendo atualizado só as parcelas compensatórias. Então a gente entende que quando a gente entrou com o pedido, o recurso do reajuste da COELSE em 2014, o ano de 2013, ele está dentro do prazo natural e normal que você teria para pedir essa correção do dólar. Bom, além disso, além do ano de 2013, a gente está pedindo aí um retroativo de 2009 até 2013. Por que a gente entende que é tempestivo esse pleito? Primeiro, porque lá em 2009, a gente já tinha entrado com esse pedido, a gente já tinha levantado essa tese, de que, olha, está sendo utilizado um dólar pela agência, para calcular o VN, que está em desacordo com a portaria, e com que o gerador me fatura. Então eu estou ficando com esse risco. E na ocasião, a agência não entendeu que esse pleito era adequado e devido. Só em 2009, perdão, só em 2013, em novembro, teve uma decisão aqui da agência, eu até já coloquei isso, num pleito muito parecido da Light com a UTE Norte Fluminense. E a ANEL, nessa ocasião, atendeu o pleito da Light e solicitou o recálculo dos preços de 2006 até 2010. Então a gente entende, como a gente tem um pleito desde 2009, que todos os anos de 2009 a 2010, e aí tem anos positivos, negativos, sejam recalculados, que isso fique neutro para a distribuidora. Bom, e por fim, além disso, a gente entende até, além da gente já ter pedido desde 2009, mas além disso, a gente entende que isso é um erro de cálculo, é um erro material, que a agência teria que, se defrontando com esse erro, corrigi-lo, podendo tê-lo feito até por ofício, porque é um erro de cálculo, a forma estava nitidamente, você estava em desacordo com o que estava escrito na portaria, e a normativa é muito clara em dizer que são os 30 dias anteriores à data de reajuste do contrato. Perdão. E aí, eu gostaria até de solicitar a reflexão dos senhores, da gente testar o equilíbrio da decisão. se a gente inverter por uma situação aleatória, são 16 milhões que a Coelho teria a receber. Mas se a gente inverter as posições, se fosse 16 milhões a devolver para o consumidor, não seria justo recalcular desde 2009 até 2013 para devolver isso para o consumidor? Eu entendo que seria justo, mesmo do lado da empresa, seria justo. Se é um erro material de cálculo, é justo que fosse para devolver o consumidor. Então, se você inverte a posição, não é mais correto fazer essa devolução? Bom, é isso que eu tinha. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. A Procuradoria examinou apenas, nesse caso, no parecer 169 de 2015, esse último aspecto, que é a interpretação da resolução em comparação com a norma que trata do PPT. O entendimento da Procuradoria é que aqui não é uma questão de erro de cálculo, mas sim de uma interpretação de dispositivos normativos. A interpretação que vinha sendo dada pela SEM, inclusive quando em 2009 foi negado o pedido da empresa, no entendimento da Procuradoria era uma interpretação razoável. No entanto, a partir dessa decisão da Termo Fluminense, houve uma interpretação, de fato, uma interpretação melhor, porque tem como mérito ela fazer uma conjugação da portaria interministerial 234 com a resolução da ANEL, a resolução 488, e de 2002. Então, na medida em que ela confere uma interpretação que dá máxima eficácia a ambos os dispositivos, de fato, é uma interpretação mais adequada e tem que sim ser aplicada aqui nesse recurso da COELC, que diz respeito ao reajuste tarifário de 2014. Em relação aos reajustes anteriores, a matéria já sofreu a preclusão, e aqui não é a questão de se analisar se é do ponto de vista do consumidor ou do ponto de vista da concessionária, é um dispositivo legal que impede a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, porque pressupõe-se que a questão aqui não é de erro de cálculo, erro material, e sim de interpretação dos dispositivos normativos. À medida que se confere uma nova interpretação, que se entende mais razoável que a interpretação anterior, não se pode conferir efeitos retroativos a esta. Então, a nossa avaliação é que sim é possível o provimento do recurso da COELC nesse ponto, mas tão somente em relação ao reajuste 2014 e não conferindo-se o mesmo efeito aos reajustes anteriores até 2009. Foi diante, inclusive, até dessa consideração muito bem feita da tribuna que me ocasionou dúvida essa questão da justiça e se nós deveríamos acatar um ano ou cinco anos. E por ser uma situação eminentemente jurídica, então retirei o processo de pauta e questionei a procuradoria da ANEL e essa realizou o detido a análise por intermédio do parecer 169 em que o procurador-geral agora externa as suas conclusões. Então, eu passo a leitura aqui do voto. Primeiro, o recurso tendo em vista que atende os requisitos formais de tempestividade, legitimidade, interesse, merece conhecimento. E quanto ao mérito, a distribuidora solicitou o recalco da CVA e da sobrecontratação de energia por considerar que ocorreram ajustes na contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, não considerados pela ANEL. É o ponto que foi colocado da sustentação oral. Preitiu que o faltou K percentual de redução dos montantes de energia adquiridos para adequação aos limites regulatórios não incidisse sobre a compra de energia elétrica no mercado de curto prazo e que fosse apurado e aplicado apenas sobre os montantes de energia efetivamente contratados, sem considerar a energia proveniente do Proinfa e do mercado de curto prazo. Quanto ao pedido relativo ao Fator K, observa-se que o tema é objeto à audiência pública 78-2011. Assim, não há ainda decisão dessa diretoria colegiada quanto à aplicação do procedimento pretendido pela COELS nos processos tarifários homologados antes da abertura da quarta fase da audiência pública. Deve-se, portanto, aguardar a conclusão da audiência pública e, caso seja decidido favoravelmente à concessionária, a SGT deverá, então, recalcular e incluir de ofício as eventuais diferenças apuradas no processo tarifário imediatamente subsequente. Deve-se, pois, indeferir o pleito sem prejuízo do exame de ofício após a conclusão da norma vencida do debate com a sociedade por meio da audiência pública 78. Sobre o pedido de revisão dos cálculos da conta de compensação de variação dos valores de itens da parcela A e da sobrecontratação, a área técnica da ANEL identificou inconsistências nos cálculos originais decorrentes da utilização incorreta de montantes de contratos por indisponibilidade, inclusão de pagamentos relativos à contabilização relativa pela CCE, inclusão do laço contratual da distribuidora nos contratos relativos ao Té Santa Rita, não utilização dos resultados da recontabilização mais recente da CCE disponível no momento do reajuste e inclusão das liminares obtidas pelas usinas Bertin, Giral, P102, Pernambuco 3 para o cálculo do PLD efetivo no mercado curto prazo. Dessa maneira, a diferença entre os valores incluídos no reajuste 2014 da COELS e os valores decorrentes dos ajustes descritos anteriormente são resumidos na tabela 1. Então, para o item CVA Energia, que é o quinto dia útil anterior reajuste, o valor considerado no processo de 2014 foi de R$ 66.744.000,00 e o valor recalculado de R$ 68.000,00 tem uma diferença de R$ 1.800.000,00 na questão da sobrecontratação a diferença é de R$ 1.072.000,00 o que totaliza a diferença de R$ 2.906.000,00 por considerar a recomendação da Stinter SRE entende-se que o ajuste financeiro positivo de R$ 2.906.000,00 deve ser incluído no próximo reajuste tarifário anual da distribuidora corrigido pela taxa SELIC. E quanto ao pedido de cálculo dos preços de repasse da UTF Termo Fortaleza para os últimos cinco anos transcreve-se o seguinte trecho do voto preferido pelo diretor Reive Barros na 12ª Reunião Público Ordinária realizada em 15 de abril de 2014 aqui eu vou ler os votos do diretor Reive então assim pontuava o relator à época sobre o pedido de recalculo dos preços de repasse da UTF Fortaleza considerado ano a ano no cálculo da conta de compensação da variação da parcela ACVA a Coelho se alega que foi detectado que pelo desde do reajuste 2009 não teria sido consideradas parcelas compensatórias de GPM dólar mais atualizadas gerando diferença de cerca de 23 milhões na realidade os períodos que mudaram assim fazia-se dois meses antes agora é um mês antes tal sorte que eles se compensam no tempo talvez tenha uma variação aí que é a questão do dólar e segundo a empresa aponta essa variação do dólar no período nos últimos cinco anos monta aí os 23 milhões de reais segundo a SRE o submódulo 3.1 do PRORET aprovou o regra que estabelece segundo a lei 9784 10 dias como prazo para interposição de recursos administrativos contados a partir da ciência de divulgação oficial tarifa então sobre a parcela do combustível mesmo que fosse possível analisar o mérito do pedido a SRE entende não ter razão a coelho segundo a área o cálculo da CVA do processamento tarifário atual leva em consideração os preços dos contratos bilaterais informados via memorando pela SEM que os calcula a partir de informação recebida pela ANP e desse memorando são informados os preços previstos no ano vigente e os definidos no ano anterior de forma que a cada processo tarifário eventuais diferenças do ano anterior são compensadas automaticamente e pontua ainda o diretor Reve que por exemplo para o cálculo da parcela do COMB referente ao valor normativo 2014 do contrato da CGTF Fortaleza e Coelce não foram considerados pelas sem as parcelas compensatórias componentes do preço do gás natural fornecido pela UTE Termo Fortaleza uma vez que a ANP ainda não enviou oficialmente os dados e apesar disso os valores válidos para o período que estava sendo considerado que não haviam sido conhecidos no REA 2013 agora então foram compensados de forma que a distribuidora não fica com essa parcela de receita descoberta e conclui o diretor Reve que conforme ocorreu com os demais anos assim caminhará o valor definido referente ao VN de abril de 2014 que será considerado nos próximos processos tarifários da distribuidora em 2015 fecha aspas no recurso administrativo então a distribuidora não questionou as informações recebidas da agência de petróleo a ANP mas sim o cálculo do índice pela extinta 100 e do recurso administrativo transcreve-se o trecho que é o que foi colocado aqui na sustentação oral a discussão será dois meses antes ou um mês antes e o tema não é novo senhores diretores aqui no colegiado talvez o diretor Tiago esteja se deparando com essa discussão agora mas já o acompanhava quando atuava no ministério ao contrário como observado pela recorrente foi objeto de decisão proferida nos autos do processo 1321 cuja decisão foi substanciada pelo despacho 3.722 de 2013 do voto com toda a decisão proferida por esta relatoria na 42ª reunião pública em 5 de novembro de 2013 eu transcrevo os trechos aqui a questão quanto ao mérito que não há incoerência na formulação definida pela portaria 234 de 2002 como alegado pela área técnica da NEO ASEI e não há também tão somente a utilização de índices com diferentes bases temporais o PPI e o IGPM possuem bases mensais enquanto o câmbio é diário e aqui a gente conclui o voto que foi acompanhado por unanimidade aqui pelo colegiado que o cálculo do índice do TMD com base na média das taxas de câmbio diárias dos 30 dias anteriores da data de aniversário dos reajustes anuais de cada contrato de gás se faz necessário porque nos tempos nos termos do artigo 3º para o primeiro da portaria do ministério a data de aniversário dos reajustes anuais dos contratos de gás anual era definida de acordo com o interesse do produtor de energia com efeito só haveria sentido em se adotar o TMD com base na média de cotação do mês anterior se a data de aniversário dos contratos de gás fosse fixada para o primeiro dia do mês o que não foi o caso mas essa discussão de mérito já foi vencida e a atualização deve ser dada feita com os dados mais recentes possíveis com o que se almejava o regulamento percebe-se portanto que a diretoria colegiada entendeu não haver inconsistência nas normas em relação a data base do índice e determinou que o índice TMDK do contrato entre Light e o TE Norte Fluminense fosse apurado conforme determinado pela portaria conjunta Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia de número 234 de 2002 ou seja utilizando a média do dólar dos 30 dias anteriores a data do reajuste anual do contrato de gás considera-se que o caso em exame não é diferente e a ele deve ser aplicado o mesmo entendimento registra-se que a superintendência de regulação econômica e estudos de mercados mediante a nota técnica 46 por considerar a decisão da lei de treinamento colegiada recalculou o valor normativo referido ao contrato entre COELS e UTEF Fortaleza e da nota técnica destacam-se os seguintes trechos então conclui a nota técnica considerando a decisão da ANEL do despacho 3722 que por sinal era a terceira vez em que se debatia esse tema do colegiado que deu provimento ao pedido de recalculo entre a Light e a UTEF de Fulminense entende-se que o pedido ao COELS de recalculo do contrato com a UTEF Fortaleza poderia ser acatado por se tratar de caso análogo anterior dessa maneira deve-se dar provimento ao pedido de recalculo dos preços de repasse do contrato até a Termo Fortaleza porém de forma limitada ao preço de repasse utilizado para o processo de 2014 para o qual o pedido de consideração é tempestivo com efeito não cabe retroatividade a reajustes anteriores a 2014 pois a concessionária decidiu não interpor recurso contra tais decisões encontrando-se assim precusa tal faculdade processual operando-se pois a coisa julgada administrativa registra-se que a decisão proferida nos autos do processo 321 teve origem em decisão anterior tomada nos autos do processo 1992 que tratou do reajuste anual de 2011 das tarifas da Light relatado pelo diretor Julião cujo voto transcrevo o trecho então dizia o diretor Julião que em função dos diferentes procedimentos utilizados nos reajustes anteriores nos quais ora se utiliza o preço do contrato de energia e ora se utiliza o VN informado pela CEM impõe-se com o objetivo de restabelecer a neutralidade da tarifa e observância resolução 488 proceder em processo específico a correção dessas parcelas e a consequente recalto dos respectivos repassos a preço do contrato até norte fluminense nas CVA dos últimos cinco anos em face do disposto do artigo 54 da lei 9784 assegurando defesa trata-se assim de situação distinta e foi esse o cuidado que a gente teve de verificar com a procuradoria nessas duas semanas em que tirei o processo de pauta pois no caso atual não houve diferentes procedimentos utilizados no reajuste anteriores o procedimento eu sou um diretor que sempre defendi que o que a área técnica estava fazendo não era a interpretação mais precisa da norma que deveria ser alterada e que depois veio a se revelar pelo colegiado que era o entendimento majoritário mas o fato é que enquanto estava sendo feito no caso da termofortaleza ele foi feito de maneira constante aplicou-se o entendimento que não era o mais adequado mas de forma constante para todos os períodos diferente do que quando enfrentamos o mérito dessa questão pela primeira vez no caso da termofortaleza perdão no caso da alternorte fluminense então considerando que verificando o caso que não houve diferentes procedimentos utilizados nos reajustos anteriores que demandariam o reestabelecimento da neutralidade tarifária e assim por considerar que não houve legalidade das decisões anteriores mas mera alteração de interpretação administrativa não há sentido em atribuir efeitos retroativos à decisão pois implicaria desconsideração dos prazos para o exercício do direito recursal e pois dada a coisa julgada administrativa exatamente nesse sentido transcreve-se então os trechos do parecer 169-2015 da procuradoria que dá o suporte o embasamento jurídico para esse entendimento que como coloquei na sessão em que trouxe o voto foi apontado na sustentação oral e retirei de pauta por ser uma questão eminentemente jurídica achei que a gente precisava aprofundar e agora a gente traz a análise do trabalho feito e quanto ao pedido de recalco do ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária de 2011 a recorrente argumentou que o valor nominal do financeiro fora duplamente atualizado pelo GPM até abril de 2012 o que configuraria equívoco após o reexame dos cálculos a extinta SRE por meio da nota técnica 395-2014 reconheceu a incorreção informou que os componentes financeiros decorrentes da postergação foram apurados em 245 milhões já atualizados pelo GPM até abril de 2012 e conforme a resolução 471-2012 alterada pela 522-2013 a superintendência esclareceu que o componente deveria ser corrigido pela taxa SELIC e aplicado nos reajustes tarifários subsequentes isso aqui foi uma outra grande discussão que eu lembro que tivemos como é que deveriam ser corrigidos esses componentes era até um ponto que o diretor Edivaldo sempre levantou esse questionamento feito audiência pública as devidas análises concluídas que era pela SELIC e a superintendência constatou todavia que no reajuste tarifário de 2014 o financeiro foi novamente atualizado pelo GPM resultando em 249 milhões 880 mil reais e a diferença de 4 milhões aproximadamente corrigida pela taxa SELIC até abril de 2014 correspondeu em valores precisos que foram incluídos nos reajustes de 2014 4.846.000 assim diante da manifestação da extinta SRE considera-se que o ajuste financeiro positivo então faz jus à empresa em função dessa imprecisão no cálculo em que a gente identificou e ajusta agora então entra um financeiro positivo de 4.846.000 que deve ser incluído no próximo reajuste tarifário da distribuidora corrigido pela taxa SELIC e quanto ao dispositivo a partir de tais argumentos do que consta no processo 4.8500.006252.2013.61 voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela COEL se faça a resolução 17.11.2014 e número dá-lhe parcial o provimento para determinar a inclusão no próximo processo tarifário primeiro do ajuste financeiro positivo de 2.906.000 relativo à revisão dos cálculos da compensação da de variação dos valores da CVA e da sobrecontratação aquela tabelinha lá no início do voto depois defini então o preço de repasse revisado para o contrato da UTEF Fortaleza em 2014 foi 216,54 em função então dessa discussão que se tivemos se retroagia ou não e por fim o ajuste financeiro positivo dos 4.846.000 em função desses índices de correção que uma hora foi adotado uma outra hora outra então desse já ajuste 4.800.000 isso aqui então dá um total de praticamente 7 milhões de reais que a gente determina que deva ser incluso no próximo processo tarifário agora o próximo processo tarifário é a revisão da COELS que está sobre minha relatoria e que nós tivemos problemas operacionais na elaboração desses cálculos de forma a repercutir esse crédito no processo tarifário desse ano em função do momento em que a discussão foi travada e que os valores foram então fechados de forma conclusiva e fundamentada o que se propõe é colocar que esses valores já dá determinação aqui seja incorporado no primeiro reajuste tarifário da COELS em abril de 2016 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que ele decidiu por conhecido o pedido de reconciliação interposto pela companhia energética de Ceará COELS em face da resolução homologatória 1711-2014 e no mérito dar-lhe parcial o provimento para determinar a inclusão do próximo processo tarifário no caso então IRD 2016 do ajuste financeiro positivo de 2.906.000 reais relativo à revisão dos cálculos da CVA e da sobrecontratação também do preço de repasse revisado de 216,54 centavos por megawatt hora para o contrato com a UTE Fortaleza 2014 e do ajuste financeiro positivo de pouco mais de 4.846.000 relativo à revisão dos cálculos do postergação da revisão tarifária periódica de 2.000 jones próximo vídeo E aí Obrigado.